Vamos pensar em diferentes formas de sentar várias pessoas num certo número de cadeiras. Digamos que temos 6 pessoas. Temos a pessoa A, temos a pessoa B, temos a pessoa C, a pessoa D, a pessoa E e temos a pessoa F. Então temos 6 pessoas. E neste vídeo queremos começar por determinar o número de possibilidades, o número de formas diferentes, como podemos sentar 3 delas em 3 cadeiras. Então temos a nossa cadeira número 1, a cadeira número 2 e a cadeira número 3. Esta parte inicial é uma revisão, uma vez que já abordámos este tema noutro vídeo, mas será importante ter isto presente à medida que caminhamos para um outro conceito. Então, quantas formas diferentes temos de colocar 3 de 6 pessoas em 3 cadeiras? Isto é, quantos são os arranjos de 6 elementos 3 a 3? Bom, tal como vimos anteriormente, podemos começar pela primeira cadeira. Se ninguém está ainda sentado, se ainda não sentámos ninguém, quantas pessoas diferentes podemos colocar na cadeira número 1? Temos 6 pessoas que podemos sentar na cadeira número 1. Temos 6 possibilidades diferentes para quem se senta na cadeira número 1. Agora, para cada uma destas 6 possibilidades, quantas pessoas podem sentar-se na cadeira número 2? Bom, para qualquer uma destas 6 possibilidades, já sentámos uma das 6 pessoas na cadeira número 1. Então, isso significa que nos restam 5 pessoas para sentar na cadeira número 2. Ou, outra forma de olhar para isto, é pensar que existem 6 possibilidades de escolher quem fica na cadeira número 1, e para cada uma destas 6, temos 5 possibilidades de escolha para decidir quem fica na cadeira número 2. Então, temos um total de 30 possibilidades para sentar 2 das 6 pessoas nas primeiras 2 cadeiras. E agora, o que acontece em relação à terceira cadeira? Para cada uma destas 30 possibilidades, quantas pessoas nos restam para colocar na cadeira número 3? Bem, vamos ter ainda 4 pessoas em pé. Então, para cada uma destas 30 possibilidades, para as duas primeiras cadeiras, temos ainda 4 pessoas que podemos colocar na cadeira número 3. O número total de possibilidades, ou o número total de sequências diferentes, onde nos importa quem se senta em cada cadeira, é 6 vezes 5 vezes 4, que é igual a 120 arranjos. Agora, vale a pena pensar sobre o que os arranjos estão a contar. Lembrem-se que, quando estamos a falar sobre arranjos, importa-nos quem se está a sentar em que cadeira. A ordem da sequência aqui importa. Por exemplo, esta é uma sequência, e esta seria contabilizada com outra sequência. Esta também seria contabilizada com outra sequência, e esta seria contabilizada com outra sequência ainda. Reparem que estas são sempre as mesmas 3 pessoas que estamos a sentar, mas estamos a arrumá-las em diferentes cadeiras. E estes arranjos contabilizaram isso. Isso será contabilizado nestes 120 arranjos. E ainda temos mais sequências para estas 3 pessoas. Podemos ter esta, e podemos ter esta. Então, quando pensamos em arranjos, devemos contabilizar todas as sequências diferentes. Estas 6 sequências contam todas para o número de arranjos de 6 elementos 3 a 3. E, claro, temos outras sequências diferentes, onde iremos envolver outras pessoas. Podemos ter FBC, FCB, BFC, BCF, e poderíamos continuar e fazer isto até termos aqui todas as 120 sequências possíveis. Vou só fazer mais duas. Podemos ter ainda CFB, e também CBF. Então, aqui temos 12 das 120 sequências possíveis. Mas, isso tudo o que nos importa são as 3 pessoas que estamos a escolher sentar, mas não nos interessa saber em que ordem se sentam, não nos interessa em que cadeiras se estão a sentar. Nesse caso, estes contariam todos apenas como uma possibilidade. Aqui temos sempre o mesmo conjunto de 3 pessoas sentadas, independentemente da cadeira em que se sentam. Aqui também temos sempre o mesmo conjunto de 3 pessoas. Então, coloco-vos uma nova questão. Se tivermos 6 pessoas para sentar em 3 cadeiras, de quantas maneiras posso escolher 3 pessoas para sentar, sendo que não interessa em que cadeiras se sentam? Proponho que parem o vídeo e tentem pensar sobre qual seria esse número. Bom, temos aqui uma pista importante que resulta de escrevermos todas as sequências possíveis quando estávamos a considerar que a ordem em que as 3 pessoas se sentavam devia ser contabilizada. Vemos que existem 6 formas de organizar as 3 pessoas escolhidas pelas 3 cadeiras. Quando escolhemos 3 pessoas para arrumarem 3 cadeiras, temos 6 sequências ordenadas diferentes, temos 6 permutações. Então, se tudo o que queremos fazer é determinar a quantidade de maneiras diferentes que existem para escolher 3 pessoas de 6, temos de pegar no número de arranjos de 6 elementos, 3 a 3. Vamos pegar no nosso número de arranjos e depois dividimos pelo número de formas que temos para sentar 3 pessoas, pelo número de permutações de 3 elementos. Número de formas para sentar 3 pessoas. E vemos que para cada conjunto de 3 pessoas, podemos sentá-las, podemos organizá-las de 6 formas diferentes. Então, isto seria igual a 120 a dividir por 6, o que é igual a 20. Igual a 20. Portanto, existem aqui 120 arranjos. Se nos perguntarem de quantas formas diferentes podemos ocupar 3 cadeiras a partir de um grupo de 6 pessoas, a nossa resposta será 120. Mas nesta segunda situação, a pergunta é diferente. Temos novamente 6 pessoas, mas queremos saber de quantas maneiras diferentes podemos escolher 3 delas. Quantos subconjuntos diferentes podemos fazer com 3 dessas pessoas? De outra forma, queremos saber quantas são as combinações de 6 elementos 3 a 3. Aqui temos 20. 20 combinações. 20 combinações de pessoas. Isto aqui, mais uma vez, isto aqui conta apenas uma vez, porque o que nos interessa é o conjunto de elementos considerado. O que nos interessa é que estamos a sentar as pessoas A, B e C. Não queremos saber qual a ordem onde se sentam. Apenas que das 6 foram estas 3 que se sentaram. Este é um subconjunto possível de pessoas. Não queremos saber da ordem em que se sentam. Também este aqui é outro subconjunto possível, formado pelas pessoas F, C e B. Mais uma vez, não queremos saber da ordem. Apenas nos importa que tenhamos escolhido estas 3 pessoas. Então, quantas formas existem para escolher 3 pessoas de um conjunto de 6? 20. Este é um número total de combinações. E é dado pelo 120, o número de arranjos, a dividir pelo número de formas para sentar 3 pessoas, pelas permutações de 3.